E nessa videoaula aqui eu vou te ensinar a você tocar a música Quão Grande é Meu Deus da Soraya Moraes com apenas 4 acordes e sem pestana e com um ritmo bem fácil pra você Fala galera, prazer, Mikael Figueiredo aqui Nessa aula aqui eu vou te passar a música Quão Grande é Meu Deus, tá? Com uns acordes bem simples, tá? Com uma tonalidade de sol maior, tá? Por si só a música já tem uns acordes fáceis E pra você que é iniciante, né? Você vai aprender e vai tá tocando aí Porque essa música é bem simples Quando eu tava começando a tocar violão Uma das primeiras músicas gospel que eu tava aprendendo Que eu tava praticando aí pra desenvolver os acordes O ritmo é o Quão Grande é Meu Deus, né? Que são apenas 4 acordes, tá bom? Então vamos lá Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí Que eu vou tá trazendo mais videoaulas legais pra iniciantes aqui, tá bom? Vamos lá Os acordes que vamos tá usando aqui é o acorde de sol maior Tá? Tá passando o diagrama O acorde de Mi menor Tá? O acorde de Dó maior E por último o acorde de Ré maior Tá bom? Então vamos lá, vamos passar pro ritmo aqui, tá? O ritmo é bem simples Também é um pop rock bem interessante pra você que é iniciante E vai ser fácil pra você pegar aí Que é duas pra baixo, duas pra cima e duas pra baixo Ficando esse aqui, ó O acorde de sol maior Duas pra baixo, duas pra cima e duas pra baixo Pra você ainda que não sabe, né? É duas pra baixo mais lento, ó Pá 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 Fazer a levada pra cima Ou você pode usar todos os dedos, né? E subir com o polegar aqui, tá bom? Então é Pá 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 O acorde de sol maior Ok? Se você conseguir alternar no final Quando for fazer a troca do acorde Fica mais bonito ainda, né? Ficando esse aqui, ó Pá 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 Ok? Se você caso não conseguir Você só continua Com esse dois pra baixo Dois pra cima E dois pra baixo Inclusive se você tá aprendendo agora Fazer seus primeiros acordes, né? Seu primeiro movimento aqui no violão Com ritmo Tem dificuldade, né? Eu preparei um mini curso totalmente gratuito, tá? É só você clicar no primeiro link da descrição Pra você aprender a fazer seus primeiros ritmos Tocar suas primeiras músicas gospel Bem simples, tá? Passa sobre cílio, ó lá São quatro aulas exclusivas Pra você que ainda é iniciante Tá começando agora no violão Só clicar lá, é gratuito E fazer sua inscrição Que você vai estar recebendo as aulas aí Ok? Então vamos lá É... Vai ficar da seguinte forma, né? Duas vezes no sol Duas vezes no mi menor Uma vez no dó Só uma vez E uma vez no ré Ok? E no sol vai ter algumas batidas aí, tá? Dá uma olhadinha como é que vai ficar aí com a cifra E no sol vai ter Amém. 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 Espero que tenha gostado, já se inscreve no canal e deixa o like e o mini curso está aqui abaixo, tá? É só você se inscrever totalmente gratuito. Deus abençoe e até mais.